A melhor loja de suplementos alimentares agora está em Tapes. Venha conferir as novidades da Life Nutrition, localizada bem no centro de Tapes, na rua Flores da Cunha, 167. Encomendas também pelo WhatsApp e celular 51998752456 com Pedro Geiger. Life Nutrition, o produto perfeito para quem quer cuidar da saúde e ter maior rendimento nos exercícios com qualidade de vida. Está no ar mais uma edição do programa Lagoa Mais, programa que traz as grandes novidades e que proporciona para vocês que estão assistindo a Lagoa TV, grandes novidades que vão impactar e fazer a diferença na vida de vocês. Hoje nós vamos conversar com um novo empreendedor aqui da cidade de Tapes, nós vamos conversar com Pedro Geiger, ele que chega de Camacuã para instalar a sua loja de suplementos alimentares, a Life Nutrition, que fica localizada aqui na rua Flores da Cunha, bem no centro, aqui em Tapes, e que em breve já vai estar a pleno vapor funcionando e ofertando produtos para você que curte academia, que curte malhar e pratica exercícios físicos para você estar se desenvolvendo. Pedro, primeiramente seja bem-vindo a Tapes, bem-vindo a Lagoa TV, nesse nosso início de parceria, e primeiramente a pauta que é empreendedorismo também, como é que tu identificou Tapes como uma oportunidade de desenvolver o teu negócio, Tapes que é uma cidade plana onde tem muita gente praticando exercícios e muita gente também na academia, boa noite. Boa noite, é exatamente, eu trabalhava na loja em Camacuã e muita gente ia lá comprar para revender aqui, e daí eu tive a oportunidade de decidir empreender aqui, que o pessoal gosta muito de esporte, tem muita corrida, muita academia, e daí eu espero que dê certo, né? O Pedro Geiger, juntamente com a Live Nutrition, que também vai fazer parcerias aí com as academias aqui de Tapes, até para mostrar o produto e também fazer esse link com o esporte de alto rendimento que combina com esse produto. Analisando aqui, né Pedro, analisando a cidade, eu já conhecendo a cidade também, é a primeira loja que foca especificamente nesse segmento, então tem tudo para te fazer muito sucesso. Qual o tamanho da tua expectativa aqui na cidade de Tapes? Ah, o investimento, o cara tem que ter uma expectativa bem alta, né? Normalmente é um tiro no escuro, mas vamos fazer dar certo, vamos se empenhar bastante, porque, como já disse, é a primeira loja que tem Tapes, então tomara que chame muita atenção do pessoal, com um preço bacana, fazendo promoção, divulgando bastante, e assim a gente vai para frente. É um detalhe realmente muito interessante, e na semana que vem, então, já pretende estar fazendo uma inauguração oficial, e pode contar aí com a nossa equipe da Lagoa TV, para chamar os clientes, fazer uma degustação aí, para o pessoal aproveitar esses suplementos alimentares aí, Pedro. Ah, claro, vou fazer degustação, vou fazer promoção, e o pessoal quiser vir aqui, tomar um chimarrãozinho, um café, é só vir e conversar. Ô Pedro, e tu já está morando aqui em Tapes, essa é a minha curiosidade, já saiu de Camacuã, já está instalado aqui na cidade, como é que está a tua climatização, está te habituando bem com os tapenses? Não, está tudo tranquilo, hoje me mudei para cá, aqui nesse prédio, por sinal, e daí aos poucos eu vou conhecendo mais o pessoal, eu vim aqui muito na época de 2016 ali, mas agora vamos conhecer mais o pessoal aqui e ver o que vai dar, né? Tu já tem a experiência de trabalhar com esse ramo lá em Camacuã, já tem uma loja desse segmento, e através dessa experiência foi que tu identificou que tem bastante público também aqui em Tapes, até pela proximidade das cidades, né? Ah, sim. Não, e é um público grande que vem crescendo cada dia mais, que o pessoal quer se cuidar, é a geração saúde, não adianta. E é isso que eu te disse antes, tem que investir porque tem que dar oportunidade para todo mundo também, né? E é um público que começa ainda no colégio, vamos colocar aí dos 15, 16 aos 70 anos, 80 anos, não tem limite, né? Ah, não tem, não tem. A minha avó, por exemplo, ela usa o ômega 3, o colágeno, e tudo tem aqui, então a gente pega todas as idades. Eu comecei a treinar com 13 anos e indico bastante isso, porque meu corpo mudou muito e a minha saúde melhorou demais, então eu indico para todo mundo, pode vir, conversar, vai ter desconto, vai ter promoção, e o atendimento vai ser ótimo. Tá certo. Esse é o Pedro Geiger, nessa entrevista aqui para o Lagoa Mais, e a marca Live Nutrition, a gente vai trazer outras novidades, vai estar esse mês presente aí com o programa Lagoa Mais, na Lagoa TV, em facebook.com.br, Lagoa dos Patos TV, também no YouTube, também no site, nós que estamos atingindo aí a marca de 17 mil pessoas, que é justamente também o tamanho da população, então a gente fica muito feliz que toda a cidade e também a região nos prestigie aqui na Lagoa TV e o Lagoa Mais, que tem essa característica de trazer novidades, novos empreendedores e dar dicas com bons conteúdos e também bons produtos para o Tapense aproveitar aqui na cidade. A gente volta na próxima edição, sempre destacando aqui o nosso novo parceiro, a Live Nutrition, neste mês conosco na Lagoa Mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho